Oi meu amor, tudo bom? Desculpa o jeito da câmera, desculpa aqui hoje como é que tá Mas na verdade meu amor, por esses giros vamos ficar tendo que gravar desse jeito simples, tá bom? Não vou tá dando pra fazer sentadinha, bonitinha, não Tô achando que a iluminação onde eu gravo sempre tá muito amarelada gente Isso tá me incomodando muito na hora que eu edito os vídeos Que eu começo a ver a iluminação, tá me deixando muito incomodada Então eu vou dar um tempo, já falei com meu marido Quero mudar algumas coisas na iluminação, ele vai tá fazendo umas coisinhas pra mim Que eu vou gravar tudo pra vocês Eu também encomendei aquele, como é que chama gente, aquele negócio, não sei o que, light Não sei o que light, red light, red light, não sei Pedi pra fazer, já tá fazendo, eu espero que já esteja fazendo esse meu, essa minha iluminação Pra mudar né gente, pra ficar melhor o vídeo, a qualidade dos vídeos, iluminação e enfim É, o vídeo de hoje foi muito bacana, como vocês já viram aqui na descrição Depois de anos, bem dizer, eu fui no shopping, no centro de Guarulhos Gente, fazia muito tempo que eu ia no centro de Guarulhos, juro pra vocês Fazia tipo anos, tipo uma coisa, uns 4 anos que eu não ia no centro de Guarulhos Juro pra vocês, e eu fui, fui ontem, fui ontem de Guarulhos, eu amei, mudou muita coisa lá né, tá bem bacana, coisas bem legais O Secap também mudou bastante coisa, também tá bem bacana E aí eu fui numa loja, meu marido cismou gente, ele cismou e quis ir no shopping poli Cismou o shopping poli, vamos lá E lá em cima, pra gente alimentação, de frente pra gente alimentação, tem umas lojas de 1,99 Só não lembro o nome da loja, deixa eu ver se eu acho o nome da loja, peraí Não achei o nome, eu sei que foi esse daqui gente, ó Essa loja aqui ó, não sei se isso daqui é a loja de novembro azul Não sei se é a loja, sei que foi essa aqui ó, tá vendo, 1,99 aqui Só que a loja não é 1,99 tá, tem vários preços E aí o Jonathan viu essa loja, quis entrar, eu também, porque tinha muitas coisas de casa Na verdade eu lendei muito nessa loja, dei uma voltinha só E quando eu vi a parte de unha gente, eu achei muita coisa bacana, muita coisa legal Tava com medo de não funcionar, mas se não funcionar pelo menos a gente pagou 1 real né meu amor Nesses negócios aí que carimba a unha que eu esqueci o nome gente, só lembrar a volta aqui do lado Pelo amor de Deus que a pessoa tá velha E aí eu comprei né gente, 1 real, 1 real, tava muito barato Um pouquinho antes eu comprei na Sumire, ali no centro também Um da Conad que fala né, e paguei 12 reais gente, 12 reais Quando eu vi 1 real eu falei, nossa eu paguei 12, não que eu vou pagar né E por isso eu comprei, achei muito bacana Então vamos parar de conversa, vamos ver o que eu comprei lá Essas coisinhas de unha, tudo eu comprei no centro de Guarulhos tá Esses negócios de unha de 1 real foi nessa loja que eu mostrei pra vocês, Shopping Poly E as outras coisinhas que são poucas foi na Sumire mesmo tá Então vou começar mostrando pra vocês o que eu comprei na Sumire Que foi pouquinhas coisinhas tá E vamos lá Comprei dois esmaltes que eu queria muito Esse da Anitta, o pó de pirilhimpimpim Ó, esse Eu tô muito viciada nos esmaltes da Anitta Gente, sério, eu nem fiz minha unha hoje Vou fazer Lindo, 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 lindo É um esmalte muito bonito mesmo Eu comprei o Let it go Aí eu quis esse daqui também e comprei Ó, pó de pirilhimpimpim Glitter Esse da Risqué eu também tava querendo demais Ó, de rosê com a vida Ele é um meio... Como eu posso dizer? Ele é meio... Não é rosê Eu achei que ele é meio lilás, sabe? Ele é muito, muito bonito Muito bonito mesmo Esse esmaltezinho aqui da Risqué Comprei também, gente Esse ó, paguei R$13,40 Tá vendo? Esse daqui é da Conad Tá vendo? É o... Deixa eu ver a numeração É o M79 Tá vendo? Ele tem de nuvem Tem de bolinha Tem esse trançadinho Esse aqui, tipo, uma rendinha Tá? Achei ele muito bonitinho Porém, nesses eu paguei R$13,40 Ó, Conad Eu tenho carimbo, né? De silicone Então, fica mais fácil E aí, meu amor Agora vem o quê? As de R$1,00 Gente, paguei R$1,00 Esses carimbos de unha Carimbinho de unha Da Impala São todos da Impala Tudo que tem aqui é da Impala E aí, ó R$1,00 Olha só que bonitinho De florzinha Só que eles são unitários, né? Tipo, são... Filho único que fala Não sei Não é pra unha inteira, sabe? Tipo, esse daqui, ó Que tem de bolinha Que dá pra pegar a unha toda, né? Não, não é Aí, eu comprei essa estampa Essa daqui Comprei essa aqui De borboletinha Essas aqui estão fechadas ainda Borboletas E essa daqui Que eu já abri E vou mostrar pra vocês Mais de perto Ó, todos eles Vêm com esse plástico Como eu já abri Pra ver se prestava Porque eu abri pra testar A gente vai ver se... Porque um real Eu falei, porque meia bolada, né? Todos vêm com esse plástico aqui E eu já usei esse daqui Pra ver se prestava E presta muito Ó, são de florzinha Essa daqui Ai, que lindo Gente, ele super dá certo Eu já usei Pra testar Ó Dá certo demais CB89 Da Impala Legal, que bacana Um real Ah, não Tive que trazer, né? Tive que trazer Comprei também isso daqui Gente, isso aqui eu não sei usar, não Volta nos comentários Como é que custa as florzinhas Mas me arrependi De ter pego só um Queria ter pego mais Um real, né? Peguei só um Mas eu não sei botar isso, gente Como é que coloca esse negócio aqui Me explica E comprei também esse daqui Eu também não sei colocar, não Ó Tá vendo? Eu já vi no YouTube uma vez Uma menina colocando isso daqui Ficou tão bonitinho Explicando como é que deve fazer Ó, deve tá Deve explicar, né, gente? Não li Mas enfim Cada um desse Então foi um, dois, três, quatro Cinco reais Eu paguei aqui, gente Cinco reais isso daqui Tudo Comprei esse daqui na Sumirei De 13,40 E os esmaltes Que eu não lembro o preço Mas tudo no centro de Guarulhos Tudo no centro de Guarulhos Foi esse As coisinhas que eu comprei Amores Coisinhas de unha Que eu amo Tudo que é de unha Eu gosto Porque eu sou a mesma Que eu amo a minha unha Então toda vez que eu vejo Alguma coisa de diferente Eu quero comprar Quero trazer pra casa E sempre trago Então só lembrando As lojas dos carimbinhos Da Impala, gente É no Shopping Poly Pra você que mora em Guarulhos Comenta aqui embaixo Que você mora em Guarulhos Ela fica no Shopping Poly Lá em cima Você vai entrar na praça Você vai dar de cara De frente com essa loja Que fala que é de R$1,99 Mas lá dentro São vários valores Na verdade E é muito bacana Tem muita coisa legal Muita coisa legal mesmo Principalmente pra casa Eu quero até voltar lá com o tempo Pra comprar algumas coisas pra casa Se você gostou desse vídeo Meu amor Deixa um like pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E se vocês quiserem algum Que eu mostre mais de pertinho Mais a fundo Não só uma resenha Mas que eu teste com vocês Algum desses produtos Que eu mostrei aí Coloca nos comentários Que eu faço com certeza Um vídeo pra vocês Mostrando de perto Como é que é Tá? Então um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo